Queridos amigos e irmãos, quem aceita a vida de Cristo e vive nele, reconhece Deus como Pai e a Ele se entrega totalmente, amando acima de todas as coisas. O homem reconciliado vê em Deus o Pai de todos e, consequentemente, é solicitado a viver uma fraternidade aberta a todos. Em Cristo, o outro é acolhido e amado como filho ou filha de Deus, como irmão ou irmã, e não como um estranho, menos ainda como um antagonista ou até um inimigo. Na família de Deus, onde todos são filhos do mesmo Pai e porque é enxertados em Cristo, filhos de Deus, não há vidas descartáveis. O Papa diz assim, todos gozam de igual e inviolável dignidade. Todos são amados por Deus, todos foram resgatados pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou por cada um. Esta é a razão pela qual não se pode ficar indiferente perante a sorte dos irmãos. Falando sobre a importância da fraternidade como caminho para poder ter a paz, o Papa Francisco disse que é fácil compreender como a fraternidade é fundamento e caminho para a paz. As encíclicas sociais do Papa Paulo VI e de João Paulo II oferecem uma ajuda valiosa neste sentido. Basta ver as definições de paz da Populorum Progresso, de Paulo VI, ou da Solicitude Reis Sociais, de João Paulo II. Da primeira, aprendemos que o desenvolvimento integral dos povos é o novo nome da paz. E da segunda, que a paz é o dever da solidariedade, é fruto da solidariedade. Paulo VI afirma que tanto as pessoas como as nações se devem encontrar num espírito de fraternidade. E explica, nesta compreensão e amizade mútuas, nesta comunhão sagrada, devemos trabalhar juntos para construir o futuro comum da humanidade. Este dever recai primariamente sobre os mais favorecidos. As suas obrigações radicam-se na fraternidade humana e sobrenatural, apresentando-se sob um tríplice aspecto. O dever de solidariedade, que exige que as nações ricas ajudem as menos avançadas. O dever de justiça social, que requer a reformulação, em termos mais corretos, das relações defeituosas entre os povos fortes e povos fracos. O dever da caridade universal, que implica a promoção de um mundo mais humano para todos. Um mundo onde todos tenham qualquer coisa a dar e a receber, sem que o progresso de uns seja obstáculo ao desenvolvimento dos outros. Ora, da mesma forma que se considera a paz como o dever de solidariedade, como o fruto da solidariedade, é impossível não pensar que o seu fundamento principal seja a fraternidade. A paz, dizia João Paulo II, é um bem indivisível. Ou é bem de todos, ou não é de ninguém. Na realidade, a paz só pode ser conquistada e usufruída como melhor qualidade de vida e como desenvolvimento mais humano e sustentável, se estiver viva em todos. A determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, isto implica não deixar-se guiar pela avidez do lucro, pela sede do poder. É preciso estar pronto a perder-se em benefício do próximo em vez de explorá-lo e a servi-lo em vez de oprimi-lo para proveito próprio. O outro, pessoa, povo ou nação, não deve ser visto como um instrumento qualquer de que se explora a baixo preço, a capacidade de trabalhar e a resistência física para depois abandoná-lo quando já não serve, mas sim como o nosso semelhante, um auxílio. A solidariedade cristã presupõe que o próximo seja amado não só como um ser humano com os seus direitos e sua igualdade fundamental em relação a todos os demais, mas como a imagem viva de Deus Pai, resgatada pelo sangue de Jesus Cristo, tornada objeto da ação permanente do Espírito Santo, que seja tratado afinal como um irmão. Então, a consciência da paternidade comum de Deus, da fraternidade de todos os homens em Cristo, filhos no Filho e da presença e da ação vivificante do Espírito Santo, conferirá ao nosso olhar sobre o mundo como que um novo critério para interpretá-lo e para transformá-lo. Na encíclica Caritas in Veritate, o Papa Bento XVI lembrava ao mundo que uma causa importante da pobreza é a falta de fraternidade entre os povos e entre os homens. Em muitas sociedades, sentimos uma profunda pobreza relacional devido à carência de sólidas relações familiares e comunitárias. Assistimos preocupados ao crescimento de diferentes tipos de carências, marginalização, solidão e de várias formas de dependência patológica. Uma tal pobreza só pode ser superada através da redescoberta e valorização de relações fraternas no seio das famílias e das comunidades, através da partilha das alegrias e tristezas, das dificuldades e sucessos presentes na vida das pessoas. se, por um lado, se verifica uma redução da pobreza absoluta, por outro, não podemos deixar de reconhecer um grave aumento da pobreza relativa, isto é, de desigualdades entre pessoas e grupos que convivem numa região específica ou num determinado contexto histórico-cultural. Neste sentido, servem políticas eficazes que promovam o princípio da fraternidade, garantindo às pessoas iguais na sua dignidade e nos seus direitos fundamentais acesso aos serviços, aos capitais, aos recursos educativos, sanitários, para que cada uma delas tenha oportunidade de exprimir e realizar o seu projeto de vida e possa desenvolver-se plenamente como pessoa. O Papa Francisco diz que é necessário políticas que sirvam para atenuar a excessiva desigualdade de renda. Não devemos esquecer o ensinamento da igreja sobre a chamada função social, segundo a qual, se é lícito e mesmo necessário que o homem tenha a propriedade dos bens, quanto ao uso, porém, não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. O Papa Francisco diz que há uma forma de promover a fraternidade e assim vencer a pobreza que deve estar na base de todas as outras. é o desapego vivido por quem escolhe estilos de vida sóbrios e essenciais, por quem partilhando as suas riquezas consegue assim experimentar a comunhão fraterna com os outros. Isto é fundamental para seguir Jesus Cristo e ser verdadeiramente cristão. É o caso não só das pessoas consagradas que professam voto de pobreza, mas também de muitas famílias e tantos cidadãos responsáveis que acreditam firmemente que a relação fraterna com o próximo constitua o bem mais precioso. As graves crises financeiras e econômicas dos nossos dias, que têm a sua origem no progressivo afastamento do homem de Deus e do próximo com a ambição desmedida de bens materiais por um lado e o empobrecimento das relações interpessoais e comunitárias por outro, impeliram muitas pessoas a buscar o bem-estar, a felicidade e a segurança no consumo e no lucro fora de toda a lógica de uma economia saudável. O Papa Francisco diz que as sucessivas crises econômicas devem levar a repensar adequadamente os modelos de desenvolvimento econômico e a mudar os estilos de vida. A crise atual, com pesadas consequências na vida das pessoas, pode ser também uma ocasião propícia para recuperar as virtudes da prudência, temperança, justiça e fortaleza. O caminho da fraternidade é o caminho para construir a paz. É um caminho que cada pessoa deve percorrer, mas é um caminho que também os estados, os governantes, as noções têm que percorrer a partir desta consciência que todos temos a mesma dignidade de filhos e todos somos irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.